Prezado eleitor, sou Rotondano, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Estou aqui para lembrá-lo de que Salvador e mais 54 municípios estão submetidos a uma revisão eleitoral em caráter extraordinário. O prazo final da conclusão dos trabalhos é o dia 31 de janeiro de 2018. Não contribua para o cancelamento do seu título e evite as penalidades legais. Tenha certeza de que a segurança das eleições passa pelas suas mãos. Obrigado.